Fala pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês como converter o seu PDF pra Word, tanto no celular como no computador. Então vamos lá. Bom pessoal, aqui no celular obviamente a gente vai precisar de um aplicativo, ele tá disponível tanto pra Android quanto pra iPhone. Assim que você entrar aqui, já vai ter esse botão onde você vai poder colocar o seu PDF pra dentro do aplicativo. Então eu vou clicar aqui em arquivos e aí eu vou abrir o meu PDF. Eu pesquisei ele aqui e você coloca o PDF que você quiser. Logo em seguida, você vai clicar aqui nesses três pontinhos ao lado do arquivo e vai clicar aqui em converter para. Logo depois você vai clicar aqui em converter para o Word, que é DOCX e ele vai estar convertendo o seu arquivo. Bom pessoal, vocês podem ver que o arquivo já foi convertido. Eu vou clicar nos três pontinhos e vou clicar aqui em salvar no dispositivo. Aí você escolhe uma pasta do seu celular pra poder salvar e aí vocês podem ver que o arquivo já foi convertido aqui pra DOCX. Inclusive eu posso abrir ele no aplicativo do Word pra celular. E aí vocês podem ver que foi convertido aqui. Antes a gente tinha um PDF, agora a gente tem um arquivo totalmente em DOCX que você pode fazer o que você quiser. Então vamos lá pro computador. Bom pessoal, aqui no computador a gente vai fazer a mesma coisa, mas nós vamos utilizar um site. O link dele também vai estar na descrição. Aqui vocês já podem ver que ele tem uma barrinha escrito Selecionar Arquivos. Então você vai clicar aqui nessa barrinha e aqui basta você selecionar o arquivo de PDF. Vou clicar em cima dele e aí você vem aqui no formato de saída. E aí no caso você vai clicar aqui em Documento, DOCX, clica aqui em Converter. Aí você clica nesse botão azul que tá escrito Descarregar e ele vai fazer o download do seu arquivo aqui. E aqui vocês podem ver realmente que o arquivo foi convertido pra DOCX. Eu posso fazer o que eu quiser nele e é basicamente isso pra você converter tanto no computador quanto no celular. Então esse foi o vídeo, muito obrigado, até mais, valeu, falou e tchau. Tchau.